A estrutura de repetição for é responsável por executar um determinado bloco de código por uma certa quantidade de vezes. Por exemplo, se quisermos repetir uma mesma ação dezenas de vezes, é inviável e incorreto a gente escrever o mesmo código várias e várias vezes. Ao invés disso, utilizamos a estrutura de repetição, determinamos que esse bloco de código será repetido por n vezes. No Python, podemos utilizar o for de duas maneiras. A primeira é realizar uma interação sobre uma lista. Para isso, utilizamos a seguinte sintaxe. For, variável que irá receber a interação, um, variável iterada. Nesse caso, utilizamos o for para imprimir cada valor do array linguagens. A segunda forma é definir o intervalo de execução, fazendo com que o laço se repita por uma determinada quantidade de vezes. Para isso, utilizamos a seguinte sintaxe. For, variável que será o contador, um, e o método range que irá criar o intervalo de execução, no nosso caso, será de 0 a 4. Sendo assim, o for será executado 5 vezes, imprimindo o comando print. No Python, podemos utilizar a instrução else no final de uma estrutura de repetição, fazendo com que esse bloco seja executado imediatamente após o for se encerrar. Então, se a gente executar aqui essa aplicação, vamos ter a listagem de todas as linguagens de programação, e automaticamente irá imprimir a mensagem em todas as linguagens de programação que já foram listadas. Da mesma forma, será impresso os números de 0 a 4, e imediatamente após a mensagem, os números de 0 a 4 já foram listados.